Bom, o Ideatom Jovem Res, nós estamos na sexta edição, ele já foi replicado em outros polos regionais aqui do Rio Grande do Sul. Ele é uma maratona de impacto, numa versão pocket, uma versão em que os coordenadores, diretores, supervisores escolares estão tendo a oportunidade de fazer uma imersão na cultura das escolas empreendedoras, criativas e inovadoras. Totalizando a participação de 70 escolas e 200 participantes, então, colocando a mão na massa nesse processo de imersão. Na sala inovadora, os alunos, qual é o viés dessa sala? É que os alunos ensinam os professores a fazer, a trabalhar com as tecnologias, a aprender de forma mais lúdica, A gente sabe que os nossos professores, e nós também muitos, não têm acesso à tecnologia, não sabem como acessar. Então, é importante que os alunos nos ensinem. O aluno tem que ser protagonista. O aluno tem que estar junto do professor, ao lado. A gente está trabalhando sobre incluir o projeto da robótica também nas escolas. Aqui tem o óculos 3D, o carrinho que tem a placa, que tem o Arduino, pode ser o Uno, o Mega, daí vai do professor. Na escola lá, Marechal Rondon, a gente já começou esse projeto. E a gente está fazendo programação com o professor Alberto, montagem também. Com a ajuda disso, tu meio que se interessa, porque tem carrinho, daí tu fica tipo, eu quero aprender a montar isso, eu quero montar com pilha, eu quero, sabe? Então, eu acho muito mais divertido. Nós temos como metas, então, para 2019, atender 570 escolas. Em 2020, então, atenderemos por meio do Ideatom, mais 1.040 escolas, mais 40% da rede. Em 2021, mais 40% da rede, totalizando, então, em 2022, 100% das escolas atendidas e seladas em escolas inovadoras, empreendedoras ou criativas. Música